Salve, salve meus guerreiros, como é que vocês estão hoje? Seus jogadores de Mario Kart, tranquilidade? Mano, na playzinha de hoje a gente finalmente vai jogar com esse escudo aí que a gente liberou na Rebirth, partida passada, o The Wall, né, a muralha. A gente pra acompanhar ele também, vamos usar aí a faquinha de diamante do Vanguard, se liga. Tá aqui, ó, esse daqui é o loadout, o escudo que você já tá ligado, e a faquinha de diamante que a gente vai tá usando é essa daqui, mano, fechou? É isso mesmo. Se você ainda não é um inscrito do canal, seu enrolão, se inscreve logo aí, mano, deixa o seu like pra fortalecer, o like é bastante importante, e encosta lá na minha live também, twitch.tv.milkofgoat, link tá aqui na descrição, você já tá ligado. Rapaziada, sem mais enrolação, bora ver essa playzinha aí. Eu posso ir embora. Oh, safado. Soltão primitivo por sempre. Eu posso dirigir. Toma. Beleza. O escudo do Vanguard, pós-buff, pós-buff. Vamos ver como é que ele tá, mano, e aí a faquinha de diamante pra completar. Tá aqui o escudo da 1, ó. Vambora. Eu vou jogar de armamento, ó, caminho. Eu posso dirigir. Já está vindo. Casada aqui. Casada aqui. Vem. Tope. O fogo da caçada já é. Pode não. Maravilha. Vai, desgraçado. Bant inimigo ativo. Bant inimigo ativo. Corre agora, que eu quero ver. Filho da f***, mano. Porra. Porra. Aqui, ó. Chamou. E chamou. Vambora se aproximando. Realocando a zona segura. Unidade, câncer. Wage vai dirigir. Wage vai dirigir. Bant sem combustível. Voltando, né? Bant inimigo ativo. O fogo da caçada já é. Maravilha. Perdeu. Sem coragem, sem glória. É isso mesmo. Vambora se aproximando. Voltando pra rebatecer Atacando o alvo Tá achando que vai escapar Perdiu Perdiu É isso Fica de pé O animal aqui Lixo Vai o lixo Voltando pra rebatecer Perdiu Beleza Você tá no top 10 Bom trabalho Bunch sem combustível Voltando pra rebatecer Tô Toma Tô 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 Veio pra onde vai fechar O que é que tem aqui? Ele vai estar bem na sua cola Toma, eu contra um Vambora caralho Vai feio, aparece Aqui ta ai ainda, sério pai Corta o GB Atacando o alvo Cadê? Já perdi ele de vista Já está chegando Zona segura realocada Já está chegando Finalizar ele logo né? Chega de graça GGGWP Um abraço pra você moleque Por que não vai jogar Mario Kart Ou o Crash Porque a parte te vindo bem GGG mano, valeu Jogou bem Sos uma Sos uma verga Bolu Sos uma pija Tremenda pija Sos um bolu GGG mano Xexê manito Tamo junto Tremendo salame Su perro Que pija que sou Andá joga o Crash Esse cara joga Certeza mano Que você joga bolinho de gudo Na areia do gato Pra jogar desse jeito ai Pelo amor de Deus E A GTA Que vayas a jogar GTA Por favor Dios mio HAHAHAHA HAHAHA 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 Tchau, tchau